Covardemente, o Hezbollah tirou a vida de várias crianças em Israel Isso mesmo Mas nós não vamos ver na mídia, não vamos ver movimentos fortíssimos de protesto Grupos e mais grupos pelo mundo Seja lá nos Estados Unidos, como nós vimos para o outro lado Seja em qualquer outro lugar Contra este grupo do Hezbollah que fez esse ataque Mas, a partir do momento que Israel lança a resposta Aí começa todo o barulho daqueles que são financiados para justamente fazer isso Mas não demorou muito para um personagem importante no contexto geopolítico O Erdogan, presidente lá da Turquia Se manifestar e dizer que pode invadir Israel Isso mesmo, pode invadir Israel Não é de hoje que ele vem fazendo esse tipo de ameaça E vem crescendo cada vez mais a Turquia Entrando neste bolo todo aí O mundo, ele está assim, ansioso com a eleição americana e o que vai acontecer Porque se vier Donald Trump, a coisa vai mudar E essas nações que estão fazendo isso Como o próprio Líbano, que deixa esses grupos ali Lá os Holtz, no Iêmen O Irã, principalmente o Irã E a própria Turquia serão todos colocados contra a parede Eu acredito que se Trump voltar Este domínio ditatorial dos ayatollahs que tem dentro do Irã vai acabar Bom, mas até lá tem aí muita lenha para queimar Agora Israel promete uma resposta que vai ser avassaladora E que usaria armamentos jamais vistos, será? Vamos tentar entender durante esse vídeo Eu vou te contar o que aconteceu Peço a você que dê um like, se inscreva no canal E ative as notificações para não perder os próximos vídeos Bom, aqui está uma das declarações do Erdogan Que ele disse Temos de ser muito fortes militarmente Para que Israel não possa fazer o que está fazendo agora na Palestina Tal como entrarmos na região do Azerbaijão e na Líbia Podemos fazê-lo com Israel Então ele quer ficar forte cada vez mais Porque ele quer chegar até as portas de Israel Então não é de hoje que ele vem fazendo ameaças e mais ameaças contra Israel Só que em nenhum momento ele condena o que aconteceu Como você está vendo essa imagem aqui É uma imagem das ambulâncias de socorro Que foram lá no norte de Israel Por quê? Porque o Hezbollah fez esse ataque contra um campo de futebol Um local onde tem mais outros lugares ali Para as crianças poderem brincar E acabou tirando a vida de várias crianças Então eles estão por trás do Hezbollah Do lançamento de um foguete e um campo de futebol Que causou várias vítimas Incluindo crianças no início desta noite Ocorreu ali por volta das 18h18 E foi parte do terceiro bombardeio disparado do Líbano naquela noite Pelo Hezbollah, apoiado pelo Irã De acordo com o exército israelense Israel informou que todas as fatalidades eram crianças Olha só, hein? Então entre 10 e 20 anos Eles colocam ali 20 anos 20 anos já não é mais criança, né? Mas a maioria ali, todos crianças Mais de 30 feridos foram levados para o hospital Então essa é a realidade hoje que vive Israel O tempo inteiro sendo atacado E quando responde Vêm essas manifestações em várias partes do mundo De pessoas financiadas Pelos mesmos que provocam isso Então veja Um deles é o quê? Um dos grandes financiadores O Irã Então o Irã financia os ataques Apoia esses grupos Dá armamento Aí eles fazem o que fazem Israel responde e tal Aí o Irã vai lá e financia quem? Vêm pessoas, grupos Para ficarem em manifestações Em lugares icônicos Como Washington Como Londres Como Paris Em vários outros lugares Para poder dar esse vulto Para a mídia poder noticiar E produzir conteúdo anti-Israel A receita é assim, gente É isso É lógico Pode ser muito mais profundo Mas o superficial Para você entender o jogo É basicamente isso, tá? Não é nada espontâneo isso daí, não Uma cidade da fronteira norte de Israel É uma cidade fantasma Marcada pelos conflitos Então a cidade está abandonada Olha como você pode ver, ó As ruas estão desertas Os shoppings, lojas e empresas Estão fechadas há muito tempo E as marcas dos conflitos Estão por toda parte Mesmo para a cidade fronteiriça Mais norte de Israel A muito conhecida por suportar O impacto dos ataques do Hezbollah No Líbano nas últimas décadas Bem como dos notórios ataques Palestinos anteriores Os quase 10 meses Desde o início do conflito Com o Hamas e tal A cidade está assim Abre aspas Eu passei por todos os conflitos Aqui ao longo do último meio século Mas nunca enfrentamos algo assim Diz o policial Kiriat De 54 anos Que é morador ali Então você vê a cidade Isso você não vê Na mídia tradicional Uma cidade israelense Que está impedida De funcionar normalmente Por causa desses caras Por causa desses grupos Olha aí Olha as imagens de como ficou a cidade Simplesmente destruída Este aqui é o policial Que disse aí Que não vê algo assim Olha as marcas nos prédios Então ficou impossível Habitar esta cidade Mas qual que será A resposta de Israel? Israel está dizendo Que vai dar uma resposta Forte Avassaladora Netanyahu Teve que voltar As pressas Para Israel Porque ele estava Nos Estados Unidos Inclusive se reuniu Com Donald Trump E vai responder fortemente Mas vai tentar Tentar evitar Um conflito total Aberto Então essa é a palavra Erdogan também Olha lá Olha aqui os destaques No site lá de Israel Erdogan da Turquia Emite ameaça aberta De invadir Israel Presidente da Turquia Ameaça invadir Israel Com apoio dos palestinos Em apoio a eles Precisamos ser muito fortes Para que Israel Não faça essas coisas Na Palestina Como eu disse pra vocês Diz Erdogan Um dos críticos Ferrenhos de Israel Assim como entramos Na Gormo Assim como entramos Na Líbia Podemos fazer com eles Não há nada Que não possamos fazer Devemos apenas Ser fortes A Turquia é membro Da OTAN Que inclui Estados Unidos O Canadá Reino Unido Alemanha E outros aliados Próximos de Israel Por isso que dizem Que muito em breve A Turquia Pode deixar a OTAN Por causa desses posicionamentos Dele O Benny Gantz Também pediu uma resposta Ao ataque de Golan Dizendo Que isto pode incluir Destruir O Líbano Olha só Então os pedidos Já estão sendo fortes Eles estão É o famoso Cutucando A onça Com vara curta Tá certo E aí Israel Ele está num período Que está assim Meio que sem Sem paciência mais E aí ele vai estar Atacando com força Total realmente Então o Líbano Corre o sério risco De ser realmente Destruído Em algum momento Desses Netanyahu Disse estar Irritado com Galante Por supostamente Assumir a responsabilidade Pela resposta Ao ataque de Golan Então também tem As brigas ali Macron ligou Para o Netanyahu Condenando o ataque A Golan E pede para evitar Escalada Então é assim Nossa Eu estou junto Com você Que pena Que aconteceu Mas não escala isso não Deixa para lá Que isso Não é bem assim Será que ele falou Dessa forma Porque evitar escalada Então como que evita Você tem o seu território Atacado Você vai fazer o que Então Esse é o posicionamento O grupo então Hezbollah Ele está em alerta máximo Esperando a resposta De Israel Essa já é a notícia Que está também Está numa possível Escalada Total Desse conflito Que Israel promete Ser uma resposta avassaladora Usar armamentos Que nunca usaram E até mesmo Como Benidem Gantz disse Que pode vir a destruir O Líbano Será que isso vai acontecer Gente? De fato O Oriente Médio Toda a região Está por um fio Está sim Para ter um conflito Generalizado E para as nações Se juntarem Contra Israel O que eu acredito É que a mão do Senhor Está segurando Porque ainda não é o tempo Mas esse tempo Ele está bem próximo Só que antes Nós teremos um período De paz A falsa paz Que está chegando Rapidinho Está certo, gente? Então Israel Na minha opinião Relógio de Deus na Terra Que a gente tem que ficar de olho Olhar e parar a figueira Porque assim a gente consegue Saber O relógio escatológico Como é que está Quanto tempo falta? Meus amigos Não é à toa Que coisas como Essa abertura das Olimpíadas Estão acontecendo Eu não fico mais surpreso Assustado Chocado Não Eu olho para o céu Em pensamento E eu falo Para o Senhor Realmente Está chegando a hora Então eu devo Buscar cada vez mais Ao Senhor Se aprofundar Cada vez mais No conhecimento Dele Ser o melhor Que eu posso Para que eu possa Herdar a herança eterna Que é a vida eterna Está certo? Bom Deixe um comentário Se inscreve no canal Ative as notificações Peço a você que compartilhe Esse vídeo Manda nos grupos Tá bom? Ajude aí Essa mensagem Esse conteúdo Chegar a mais pessoas Tá bom? E ó É um recadinho rápido Para vocês Aqui no primeiro link Na descrição Você encontra O WhatsApp Que você vai entrar Em contato comigo E eu vou começar A te ensinar Como é que você faz Para fazer como eu hoje Trabalhar pela internet Usando apenas O celular Ou o meu notebook Isso mesmo, gente Isso é possível E você pode também Ganhar em dólar Mesmo estando no Brasil Ou fazendo como eu Estando em outros países Agora estou aqui em Portugal Desbravando Essa terra maravilhosa É um país fenomenal Eu sei que tem muitos inscritos Aqui, né? Se você é de Portugal Deixe um comentário Aqui também E se você quiser ver Os vídeos Que nós estamos fazendo Aqui em Portugal Entra no canal Trilha Global Anotou? Anota aí Trilha Global Lá nós estamos postando Esses vídeos Mostrando Como que é Essa terra maravilhosa Um grande abraço Que Deus abençoe E até o próximo vídeo